Música Não mudará o nosso Deus Não falhará o seu poder Cumprir-se-ão os planos seus Em Deus há luz e saber O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Se formos nós fiéis a Deus Também fiel se mostrará Triunfarão os filhos seus Deus Pai jamais falhará O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Em breve irão passar os céus Também a terra passará Mas é eterno nosso Deus E vida eterna nos dá O Senhor não mudará Seus intentos cumprirá Firmes permanecerão Pois há em Deus perfeição Deus é por mim Deus é por mim nada Ele em tudo me pode valer Só nele vou confiar Do mundo já separado estou Foi Jesus quem me separou Com seu sangue precioso Me resgatou Nada no mundo jamais poderá Trifar-me no seu amor É esse amor É esse amor que me conduzirá Ao reino do Criador O mundo já separado estou Foi Jesus quem me separou Com seu sangue precioso Me resgatou Para os fiéis não há condenação Jesus é seu defensor Jesus é seu defensor Sobre a morte eles triunfarão Na volta do seu Senhor No mundo já separado estou Foi Jesus quem me separou Com seu sangue precioso Me resgatou Com seu sangue precioso Com seu sangue precioso Tem em meu coração real certeza De que no céu com Cristo habitarei Pois minha sorte Eterna ou riqueza Está no céu Está no céu onde a desfrutarei Quero, ó Senhor E contigo ao céu E contemplar o teu esplendor Sem que me darás Sem que me darás Na eternal cião Grande e avontado galardão Bom testemunho Bom testemunho Levarei comigo Se neste mundo Eu manifestar Que Jesus Cristo Que Jesus Cristo É verdadeiro amigo Por quem a paz Por quem a paz Eu pude encontrar Quero, ó Senhor E contigo ao céu E contigo ao céu E contemplar o teu esplendor E contemplar o teu esplendor Sem que me darás Na eternal cião Grande e avontado galardão Vivendo sempre Em doce esperança Em Cristo sinto Divinal prazer Receberei no céu A minha herança Que Deus Que Deus irá Na glória Conceder Quero, ó Senhor E contigo ao céu E contemplar o teu esplendor Sem que me darás A eternal cião Grande e avontado galardão E contigo ao céu E contigo ao céu E contigo ao céu Estás na senda divinal Que te faz brilhar O teu lugar celestial Deus irá te dar Brilha mais e mais Caminha com Jesus Caminha com Jesus Terás em ti a sua luz Brilhando sempre mais Brilhando sempre mais É teu desejo É teu desejo Receber Dons Dons Do teu Senhor Verás Que há No seu saber Santo Resplendor Com тебя Em te Amor Vou Amor DS Amor Senhor Que até Amor Brilhando sempre mais Repouso eterno há nos céus Junto ao bom Jesus Por fim verás o grande Deus Onde habita a luz Brilha mais e mais Caminha com Jesus Terás em Ti a sua luz Brilhando sempre mais Brilha mais e mais Os talentos Jesus nos tem dado Tom celeste de grande valor Nós devemos com todo cuidado Grande a luz servida ao Senhor Grande ai, grande ai os talentos Sobre o mundo o Senhor vos poderá Vigiai, estai sempre atento Eis que Ele a porta está Vigiai, estai sempre atento Se em tudo nós formos prudentes Ser fiéis o Senhor nos achar Perdaremos Seus bens permanentes No repouso da glória sem paz Grande ai, grande ai os talentos Sobre o mundo o Senhor vos poderá Vigiai, estai sempre atento Eis que Ele a porta está Vigiai, estai sempre atento Irigentes, obreiros, sejamos Pois os frutos Jesus vai pedir Os talentos jamais escondamos Se quisermos, se quisermos Se quisermos a glória fluir Grande ai, grande ai os talentos Sobre o mundo o Senhor vos poderá Vigiai, estai sempre atento Vigiai, estai sempre atento Eis que Ele a porta está Vigiai, estai sempre atento Eis que Jesus me ajudará E lá no céu de força e fé Me proverá Se a Ele eu servir E a sua lei cumprir Vigiai, estai sempre atento Vigiai, estai sempre atento Vigiai, estai sempre atento Vigiai, estai sempre atento Com afeto ganharei A doutrina do meu Rei Que neste mundo orientará Meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Alicençado nessa rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Irmada estou no meu bendito Redentor É estreita a porta para a salvação Diz-se o nosso Redentor O caminho largo leva a perdição Ensinou o Salvador Porfiemos por andar Nos caminhos do Senhor E alcançaremos vida eternal Com Deus Pai, o Criador Ó irmãos queridos Cristo Salvador Todo poderoso é Tão somente nós devemos nos dispor A segui-lo pela fé Porfiemos por andar Porfiemos por andar Nos caminhos do Senhor E alcançaremos vida eternal Com Deus Pai, o Criador Aos desejos nossos Aos desejos nossos Vamos renunciar Agrademos ao Senhor Aos desejos nossos Aos desejos nossos Vamos renunciar Aos desejos nossos Vamos renunciar Em Deus Pai, o Criador Amém. Vamos queridos escolher a boa parte para nós Sempre ouvindo com prazer de Jesus Cristo a doce voz Grande bem sem igual é estar diante do Senhor Sua voz divinal nos ensina com sublime amor Não há no mundo nada igual Ao regozijo de estar aos pés do Mestre Divinal A quem devemos sempre amar Grande bem sem igual é estar diante do Senhor Sua voz divinal nos ensina com sublime amor A boa parte que nos dá Cristo Jesus o Redentor Nada de nós a tomará se aguardarmos com amor Grande bem sem igual é estar diante do Senhor Sua voz divinal nos ensina com sublime amor Grande bem sem igual é estar diante do Senhor Sua voz divinal nos ensina com sublime amor Eis que é multidão muito grande De todas nações e tribos Foi vista nos céus E dava louvor E dava louvor perante o Salvador Trajavam vestidos brancos Lavados por Jesus Cristo Nas mãos Nas mãos levavam palmas Rouvando ao Criador Diziam perante o Senhor Diziam perante o trono Seu Criador Pertence a salvação Trostrados com reverência Honravam ao Criador Honravam ao verdadeiro Ações de graça Amoram ao Criador Em santa adoração Com anjos na eterna glória Alegres cantavam hinos Mostraram valor Com Cristo Senhor Na grande tribulação As fontes das águas vivas Jesus guia os seus destinos Com grande regozijo No céu resplandecerão Com grande regozijo No céu resplandecerão Com grande regozijo Com grande regozijo Setenta vezes sete Ao teu irmão perdoa Assim falou o Mestre Ao ser interrogado Se tu o perdoares, serás abençoado e bem-aventurado Sublime é o perdão Medita, irmão amado, no grande amor de Cristo E busca excelente, eterna caridade Caminha na justiça, na paz da santidade Em toda humildade, sublime é o perdão Se teu irmão amares de um coração sincero Terás a vida eterna na celestial cidade Embora ofendido, suporta com piedade Conserva a santidade Sublime é o perdão Perdoa teu irmão De todo coração Assim terás cumprido o santo mandamento Também terás perdão e paz no coração Por Deus serás bem-quisto Sublime é o perdão Perdoa teu irmão De todo coração Assim terás cumprido o santo mandamento Assim terás cumprido o santo mandamento Também terás perdão e paz no coração Por Deus serás bem-quisto Por Deus serás bem-quisto Sublime é o perdão Luz eternal que vem de Deus É Jesus o Redentor É Ele a vida aqui dos céus Veio por graça do Criador Glória ao Pai Glória ao Pai por seu grande amor Vós sois luz do mundo Disse o grande Mestre Com a luz celeste Podemos a Deus agradar Deus fez em nós surgir a luz Nossa mente esclareceu Sua palavra em nós produz Entendimento que vem dos céus Que nos revela os planos seus Vós sois luz do mundo Diz o grande Mestre Com a luz celeste Podemos a Deus agradar Nós caminhamos nessa luz Para termos comunhão Com Deus o Pai e o bom Jesus E alcançarmos E alcançarmos a salvação Vida eterna Com a luz celeste E alcançarmos Vida e galará Vós sois luz do mundo Todo mundo, disse o grande Mestre, com a luz celeste podemos a Deus agradar. A minha alma é contemplada, Amar-te, ó meu fiel e amado Jesus. Quero servir-te, quero seguir-te, E caminhar contigo na luz. És torre forte, a minha alma. És proteção em tempos de dor. Tu me alegras, Tu me preservas, De todo mal, Ó meu Redentor Viva aguardando a Tua volta, Para subir contigo a Deus. A todo instante, Viva a minha noite, Por contemplar A glória dos céus. A minha alma, A minha alma, Deseja ver-te, Sinto por Ti, Imenso amor. Eu Te adoro, Eu Te imploro, Tu, Faz-me viver, Faz-me viver, Contigo Senhor. A minha alma, Deseja, Deseja ver-te, Deseja ver-te, Sinto por Ti, Imenso amor. Eu Te adoro, Eu Te imploro, Faz-me viver, Faz-me viver, Contigo Senhor. Todo que crer e for batizado, Salvo será, Salvo será, Falou o Senhor. E Te anunciai, O Santo Evangelho, Por todo mundo, Disse Jesus, A todo homem jovem o velho, Para alcançar o Reino de Luz. Todo que crer e for batizado, Salvo será, Falou o Senhor. Mas quem não crer, Já é condenado, Por desprezar o Seu Salvador. Não mais duvide, Deus, Este é o caminho, Nele o primeiro passo vai dar, Com alegria segue o destino, Que Cristo veio, Que Cristo veio a Te ofertar. Todo que crer e for batizado, Salvo será, Falou o Senhor. Mas quem não crer, Já é condenado, Por desprezar o Seu Salvador. Pelo batismo é sepultado, Para o mundo renunciar, Sendo por Cristo regenerado, Em seu caminho, Em seu caminho, Podes andar. Todo que crer e for batizado, Salvo será, Falou o Senhor. Mas quem não crer, Já é condenado, Por desprezar o Seu Salvador. O Senhor. Colabou-se agora. O Senhor. O Senhor. O Senhor. Dos céus com glória surgirá A celestial cidade Cidade santa onde Deus Conosco estará Naquele reino eterno A paz e amor superno Louvor e glória ao Senhor Daremos com fervor Jamais devemos vacilar Nas tentações e provas Não nos cansemos de lutar Orando sem cessar Por Cristo, nossa glória Teremos a vitória Então veremos o esplendor Do reino do Senhor Jesus muito em breve voltará Glorioso e onipotente Nas nuvens nos acolherá E assim nos unirá Com Ele subiremos E então contemplaremos O nosso eterno Criador No reino de esplendor Louvemos ao bom Jesus Rei da paz, rei da luz Louvemos ao bom Jesus Que para o céu conduz A igreja reunida Com Cristo, eterna vida Entoará ao Criador Um hino de louvor Louvemos ao bom Jesus Louvemos ao bom Jesus Rei da paz, rei da luz Louvemos ao bom Jesus Que para o céu conduz A igreja reunida Com Cristo, eterna vida Entoará ao Criador Um hino de louvor Amém 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 Se eu for aqui provado, clamarei a Ti, Senhor Tu és o meu socorro e também meu defensor E só por Teu poder farei o Teu querer E vencerei por fé o mundo enganador Se eu for aqui tentado, clamarei a Ti, Senhor Confiante que ouvirás e atenderás ao meu clamor Se junto a Ti viver e Te obedecer Por certo eu serei em tudo vencedor Se eu for aqui oprimido, clamarei a Ti, Senhor O Santo Evangelho me dará o Teu valor Com Tua proteção terei a salvação Exaltarei Teu grande nome, ó Salvador Já desde a minha infância, clamo a Ti, Senhor Em todo o coração e com sincero amor E Tu, meu bom Jesus, é sempre a minha luz E me conduzirás ao ar de esplendor E tu, meu bom Jesus, é sempre a minha luz E tu, meu bom Jesus, é sempre a minha luz E tu, meu bom Jesus, é sempre a minha luz E tu, meu bom Jesus, é sempre a minha luz Profundo é o saber de Deus Criador Cabeça em igual de grande esplendor O intento de Deus Ninguém pôde sondar Conselhos Ninguém foi ao grande Deus ditar Perfeito saber É só o de Deus Altíssimo são os pensamentos Seus Por Ele e Dele é tudo o que há É Deus que aos homens sustento sempre dá Sublime saber Pertence a Deus Ciência dos céus Não negará aos Teus Riquezas perpétuas Só Ele é quem tem Amém A Ele a glória Eternamente Amém 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 Do mal apartado devemos estar E a todo momento em Cristo pensar Unidos a Ele devemos andar Oh glória, aleluia, vamos entoar Firme sejamos no Salvador Na santidade e no fervor Ele, o forte e o defensor Dará vitória, aleluia Jesus nos amou, para Deus nos comprou O Santo Espírito nos enviou Lugar nesta graça também preparou Oh glória, aleluia, Cristo nos salvou Firme sejamos no Salvador Na santidade e no fervor Ele, o forte e o defensor Dará vitória, aleluia Sujeitai-vos, pois, a Deus Resiste ao diabo E ele fugirá de vós Está perto o dia em que o Senhor Virá como esposo com grande esplendor A todos que buscam virtude e amor Oh glória, aleluia, grande a seu favor Firme sejamos no Salvador Na santidade e no fervor Ele, o forte e o defensor Dará vitória, aleluia Ele, o forte e o defensor Dará vitória, aleluia Dará vitória, aleluia Bendiz a minha alma Ao teu amado Senhor Bendiz o nome do eterno Deus É grande o bem que te faz Nunca te esqueças do amor E do celestial favor É ele quem perdoa os erros teus E te dá conforto e paz Ao Pai da eternidade Grande em benignidade Glória e majestade Glória e majestade Domínio, honra e louvor Todo meu ser bendiga Ao Deus que dá perfeição O bálsamo que me alivia a dor Ele afastou por seu amor Ele afastou por seu amor De minha grande maldição E aos que cumprem sua eterna lei Reserva no céu Reserva no céu Reserva no céu sumo bem Ao Pai da eternidade Grande em benignidade Glória e majestade Domínio, honra e louvor Ó, bem-dizei o sempre Vós todos os santos seus E todos vós que sempre o servis O seu nome engrandecer Ele é fiel, é justo e bom E para todos sempre é Deus Vós todos que sois filhos do Senhor Ao Pai da eternidade A Ele somente temer Ao Pai da eternidade Grande em benignidade Glória e majestade Domínio, honra e louvor Ao Pai da eternidade Grande em benignidade Glória e majestade Domínio, honra e louvor Música Sobre o monte Perante os céus Cristo transfigurou-se Ele é o voz do eterno Deus Da nuvem fez-se ouvir Este é o meu Filho amado Nele eu me compraso Glória a Jesus Glória a Jesus De quem o Pai testificou Glória a Jesus Glória a Jesus Que muito nos amou O seu rosto resplandeceu E como o sol tornou-se Seu vestido se embranqueceu Brilhando como a luz E os que isto ouviram Grande assombro sentiram Glória a Jesus Glória a Jesus De quem o Pai testificou Glória a Jesus Glória a Jesus Que muito nos amou Glória a Jesus A Jesus vamos escutar E ser-lhe consagrados Sua glória a Jesus Sua glória nos vai mostrar Quando Ele retornar Foi por Deus exaltado Nosso Mestre amado Nosso Mestre amado Nosso Mestre amado Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus De quem o Pai testificou Glória a Jesus 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 De quem o Pai testificou Glória a Jesus Glória a Jesus Que muito nos amou Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus No repouso da glória sem par Grande ai, grande ai os talentos Sobre o muito o Senhor vos porá Vigiar e estar sempre atentos Eis que Ele a porta está Dirigentes obreiros sejamos Pois os frutos Jesus vai pedir Os talentos jamais escondamos Se quisermos Se quisermos a glória fruir Grande ai, grande ai os talentos Sobre o muito o Senhor vos porá Vigiar e estais sempre atentos Eis que Ele a porta está Vigiar e estais sempre atentos Constantemente oremos a Deus Ao Pai Celeste Devemos clamar Ele trabalha por todos os seus Deus E os fará sobre o mal Oremos com fervor E sem desanimar E sem desanimar Nosso clamor E sem desanimar Nur a oportunidade Para já no recorrer E sem desanimar indones Você está睡or Com esperança E a dor Oremos com fervor e sem desanimar Nosso clamor chegará lá nos céus Deus nos atenderá e nos ajudará Ele é a esperança de todos os céus Cristo é o caminho que leva aos céus Sempre a Ele devemos seguir Quem for fiel aos preceitos de Deus Vida eterna irá possuir Oremos com fervor e sem desanimar Nosso clamor chegará lá nos céus Deus nos atenderá e nos ajudará Ele é a esperança de todos os céus Oremos com fervor e sem desanimar Nosso clamor chegará lá nos céus Deus nos atenderá e nos ajudará Ele é a esperança de todos os céus Quem servir a Deus triunfará Sobre o mal e receberá o galardão Eternal Lutará com todo o fervor Contra toda tentação Só triunfará o sincero coração Vamos batalhar Para quem? Para alcançar Grande galardão Nossa salvação Nada pode destruir a fé Que Deus dá Com seu braço forte Seus fiéis guiará Que em seu nome sempre confesar Nunca lutará em vão Só triunfará o desincero coração Vamos batalhar Para quem? Para quem? Para alcançar Para quem? Para alcançar Para quem? Grande galardão Nossa salvação Nossa salvação As potentes armas do cristão São dos céus Armas virtuosas Que provém Só de Deus A espada do Espírito Livrará da tentação Só triunfará Só triunfará o desincero coração Vamos batalhar Para quem? Para quem? Para alcançar Alcançar Grande galardão Nossa salvação Nossa salvação Vamos batalhar Para alcançar Grande galardão Lá no céu Nossa salvação Somo, sacerdote, santo, eterno É Jesus, o Senhor Intercede junto ao Pai Celestial Nosso Deus, Criador É Jesus, o nosso Intercessor Junto a Deus, o Formador Em Seu nome, a nossa oração Chegará ao Criador Sacerdote compassivo é o Senhor Ele nos resgatou É pedoso para com o transgressor Pois na cruz o salvou É Jesus, o nosso Intercessor Junto a Deus, o Formador Em Seu nome, a nossa oração Chegará ao Criador Foi tentado em tudo O Senhor Jesus Resistiu Com valor Com Seu braço Forte Ele nos conduz Tem por nós Grande amor É Jesus, o nosso Intercessor Junto a Deus, o Formador Em Seu nome, a nossa oração Chegará ao Criador É Jesus, o nosso Intercessor Junto a Deus, o Formador Em Seu nome, a nossa oração Chegará ao Criador Seu nome, a nossa oração Seu nome, a nossa oração Desejo ser, ó meu Senhor Fiel a Ti Fiel a Ti Até o fim Meus passos guia em Teu amor E Teu amor Senhor, és tudo para mim Na plenitude Na plenitude Estarei Eu estarei Os céus abertos Os céus abertos Eu verei Eternas bênçãos Ergarei Servindo a Ti Senhor, meu Rei Veneração Veneração Fé e temor Fé e temor Estejam em meu coração Meu coração E do pecado Ó Senhor Ó meu Senhor Meus passos guia em Teu amor Na plenitude Estarei Os céus abertos Eu verei Eternas bênçãos Eternas bênçãos Servindo a Ti Senhor, meu Rei Servindo a Ti Servindo a Ti Senhor, meu Rei As trevas vindo As trevas vindo sobre mim Sim, sobre mim Não temerei Pois respeitou Da Tua luz Da Tua luz Que não tem fim Me guia Teu lar, Senhor Na plenitude Estarei Os céus abertos Eu verei Eternas bênçãos Eternas bênçãos Verdade Servindo a Ti Senhor, meu Rei Servindo a Ti Senhor, meu Rei Servindo a Ti Senhor, meu Rei Senhor, meu Rei Oh, irmãos Oh, irmãos Com Cristo Avante Todo mal Iremos vencer Com a Sua mão poderosa Não nos deixará perecer Quando lutas Nós enfrentarmos O Senhor O Senhor Pelejará O Seu nome Invocaremos Seu socorro Nos mandará Quando fracos Nós estivermos E sem forças Para lutar Pela fé Nós prosseguiremos Pois Jesus Virá ajudar Cristo é a nossa Grande esperança É a nossa salvação Nele encontraremos As forças Para estarmos Em retidão Muitas provas Nesta jornada Nós teremos Que enfrentar Mas Jesus O Mestre Amado Nos fará Ao fim Triunfar Sendo Nossa Vida Guiada Pelo Sábio Condutor Certamente Nós chegaremos Ao eterno Lar de esplendor Certamente Nós chegaremos Ao eterno Lar de esplendor Certamente Acesse Clube Acesse C이라는 Acesse Acesse Sua mão me dá Neste caminho que leva aos céus Ele dirige os passos meus Com Sua mão Poderosa mão Me faz triunfar Me fará habitar Na eterna oceão Cristo Jesus Sua mão me dá Com Sua sombra me cobrirá E nenhum mal me molestará Meus pés também Não tropeçarão Os anjos dos céus Ao mandado de Deus Me sustentarão Música Cristo Jesus Sua mão me dá Nada portanto me faz parar Nada aqui pode me abalar Com meu Jesus Passo a passo vou Vitória terei Coroado serei Por quem me amou Vitória terei Coroado serei Por quem me amou Por quem me amou Vitória terei Grandioso Grandioso és tu Jesus Rei da verdade Nenhuma força pode te vencer Aniquilaste Aniquilaste o jugo da maldade E te assentaste A destra do poder A ti devemos Nossa gratidão Grandioso és tu Senhor Jesus Tu nos tiras Tu nos tiras Se da escravidão Grandioso és tu Senhor Jesus Grandioso és tu Jesus Oh rei da glória De majestade De majestade Coroado estás Em tudo O pai Te concedeu Vitória Que a vitória Te concedeu E a vitória Os teus fiéis Darás A ti devemos Nossa gratidão Gratidão, grandioso és tu, Senhor Jesus, tu nos tiraste da escravidão, grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, ó divinal Cordeiro, teu nome todos hão de confessar, perante ti, ó santo e verdadeiro, todo joelho há de se dobrar. A ti devemos nossa gratidão, grandioso és tu, Senhor Jesus, tu nos tiraste da escravidão, grandioso és tu, Senhor Jesus. A ti devemos nossa gratidão, grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nos tiraste da escravidão, grandioso és tu, Senhor Jesus. 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 Vamos lá. Irmãos, avante com o nosso rei, o santo libertador. Permaneçamos na Sua lei, sigamos sempre ao Senhor Jesus nos conduzirá aos céus, sigamos sempre ao Senhor Habitaremos com nosso Deus, no reino de esplendor O Evangelho nos conduziu, a Cristo o Redentor Que nossas almas do mal remeram, sigamos sempre ao Senhor Jesus nos conduzirá aos céus, sigamos sempre ao Senhor Habitaremos com nosso Deus, no reino de esplendor Devemos sempre obedecer aos seus preceitos de amor E Seus conselhos em nós reter, amemos sempre ao Senhor Jesus nos conduzirá aos céus, sigamos sempre ao Senhor Habitaremos com nosso Deus, no reino de esplendor Jesus nos conduzirá aos céus, sigamos sempre ao Senhor Habitaremos com nosso Deus, no reino de esplendor Deus nos conduzirá aos céus, sigamos sempre ao Senhor Deus nos conduzirá aos céus, sigamos sempre ao Senhor Deus nos conduzirá aos céus, sigamos sempre ao Senhor Avante, sempre avante, vamos todos anunciar O Santo Evangelho e nele caminhar A vitória Cristo nos dará Sua glória nos concederá Pela fé seguimos nosso reenentor A vitória nos dará por seu amor Avante, não neguemos nosso amado Salvador Como Ele venceremos, lutemos com fervor A vitória Cristo nos dará por seu amor Sua glória nos concederá Pela fé seguimos nosso reenentor A vitória nos dará por seu amor Avante, confiante, sem jamais retroceder A bem-aventurança A bem-aventurança iremos receber A vitória Cristo nos dará Sua glória nos concederá Pela fé seguimos nosso reenentor A vitória nos dará por seu amor A vitória Cristo nos dará Sua glória nos concederá Sua glória nos concederá Pela fé seguimos nosso reenentor A vitória nos concederá A vitória nos concederá Pela fé seguimos nosso reenentor Por seu amor A vida deu por ti Cristo Jesus, o Salvador Verteu por ti na cruz Sangue precioso, o expiador Por ti, por ti, sua vida deu Oh, dá-lhe teu coração Por ti, por ti, sua vida deu E te dará salvação Coroa tão cruel Grande escárnio suportou Os cravos em ofer Por ti na cruz o Mestre provou Tomou o cáliz da dor Por ti, as tuas culpas parou Tomou o cáliz da dor Por ti, da perdição te livrou A ordem divina O Salvador obedecer Injúria sem igual Evita o pério Ele sofreu Desceu da glória dos céus Por ti, em Cristo a redenção Desceu da glória dos céus Por ti, só nem encontras perdão Desceu da glória dos céus Desceu da glória dos céus Eis que vem por sobre as nuvens Cristo nosso Rei potente Todo olho adevelou Em seu grande esplendor Pois será como um relâmpago Que se mostra no Oriente E até no Ocidente Aparece o seu fogor Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Como o sol é o seu rosto Seu vestido é estrendente Flamejante como fogo São seus olhos divinais Com a voz de muitas águas É a sua voz potente São mais alvos do que a neve Seus cabelos celestiais Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Nesse dia glorioso Que se encontra já bem perto Quem de pé perante é Cristo Poderá permanecer Só os justos e fiéis a Deus Que guardaram o conserto Subirão a eterna glória Para o reino receber Eis que vem o verdadeiro O juiz e conselheiro Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Com justiça e retidão Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Julgará o mundo inteiro Com justiça e retidão Fui Senhor por ti reinido Para andar em santo amor Neste mundo a ti unido Eu serei um vencedor Teu amor já me consola Para sempre obedecer A palavra que controla Todo este fraco ser Seja eu fortificado Como teu poder Senhor Para ser santificado Pelo Espírito de amor Sou teu servo muito amado Vou herdeiro teu Senhor E no reino desejado Eu verei o Criador Eu verei o Criador Glória a Deus Glória a Deus Pela fé Parece que estamos vendo O Senhor Jesus Lá no mundo Sentado A sombra de uma árvore Envolto Seus discípulos Ainda que sem entender Mas com os corações Apertado de tristeza E por certo até com lágrimas nos olhos Pois sabiam que seria tirado deles Aquele a quem mais amava Mas mesmo assim Estavam ali ouvindo Pela última vez As instruções Então o Senhor dizia Vós na verdade chorareis E vós lamentareis O mundo se alegrará Disse o Rei dos Reis Mas eis que muito em breve Cristo retornará E a vossa alegria E nossa alegria Nunca mais Terminará Orando em nome de Jesus Deus nos atenderá Por seus fiéis O Redentor Intercedendo está Por grande amor paterno Deus ouve as orações E forças nos conserte Nas nossas provações Tenho-vos dito isto Para que em mim tenhais paz No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Nós sofremos aflições Como Jesus também sofreu Bom ânimo devemos ter Pois Cristo também Pois Cristo também já venceu Pois Cristo também já venceu Pois Cristo também já venceu O reino lhe pertence O reino lhe pertence Na terra e nos céus Com Ele reinaremos Junto aos santos seus Com Ele reinaremos Junto aos santos seus O reino lhe pertence 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 Estamos ao Teu ar de amor Eito ando sempre E nos de louvor Na jornada estamos Para o Céu Senhor Nela encontramos Provações e dores Mas jamais iremos A desfalecer Pela esperança De Teu rosto Vales e montanhas Nos fará transpor E o mar revolto Ó Deus Criador Nada nesta terra Pode nos parar Nada nos impede De Te exaltar Já bem longe estamos Na jornada ó Deus E já contemplamos Pela fé O céu E a nova terra Que Tu nos darás Onde com os santos Tu habitarás Onde com os santos Tu habitarás Tu habitarás Quão amável é a Tua casa, ó eterno Criador Nela sempre encontrará conforto Quem Te adora, ó Senhor Os que amam Tua casa Bem-aventurados são De contínuo, ó eterno O Teu nome louvarão Bem-aventurado todo aquele Que confia no Senhor E que no Seu coração sincero Paz morada ao Criador Pois caminha na justiça E de força em força vai Uma glória prometida A encontrar-se com o Pai É melhor permanecer um dia Nos Teus átrios, ó Senhor Do que mil em qualquer outra parte Longe do divino amor Pois Tu é só o escultor Ao que anda em retidão Os que amam Tua casa Bem-aventurados são Vamos produzir Frutos de louvor Frutos de louvor Frutos de louvor Frutos para honra e glória De Deus e de Cristo Senhor Na doutrina santa dos céus Ensinou Jesus Ensinou Jesus o salvador Eis que pelos campos lançou A semente e o semeador Parte da semente lançada Consumiram as aves do céu Junto do céu Junto do caminho caiu E fruto portanto não deu Outra parte logo cresceu Mas raiz em si não formou Entre pedregais foi cair Veio o sol e logo burchou Outra que caiu entre espinhos Sufocada não pôde crescer Muito tempo não resistiu E veio portanto a morrer Mas em boa terra caiu Outra parte frutificou Os seus frutos deu sem por um Para aquele que semeou A palavra é a semente Que em nós opera com poder Somos a lavoura de Deus Que quer os seus frutos colher Vamos produzir Vamos produzir Frutos de louvor Frutos de louvor Frutos de louvor Frutos de louvor Frutos para honra e glória De Deus e de Cristo Senhor Vamos produzir Frutos de louvor Frutos de louvor Frutos de louvor Frutos para honra e glória De Deus e de Cristo Senhor Frutos de louvor 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 As riquezas celestes eu almejo o Senhor Os tesouros da terra tem pequeno valor Com fervor eu te rogo, ó eterno Deus meu Que conserves escrito o meu nome no céu O meu nome no céu escreveste, Senhor No teu livro da vida, por teu grande amor Que ventura sublime, que tesouro sem par Pois verei teu semblante, ouvirei teu falar O meu nome não risque, eu imploro o Senhor Entre os teus escolhidos, quero estar Criador O meu nome no céu escreveste, Senhor No teu livro da vida, por teu grande amor Tu me predestinaste para ser filho teu Para ser teu herdeiro, com os santos no céu Como posso pagar-te esta grande mercê? Pois em mim colocaste a esperança e a fé O meu nome no céu escreveste, Senhor No teu livro da vida, por teu grande amor O meu nome no céu escreveste, Senhor No teu livro da vida, por teu grande amor O meu nome no céu escreveste, Senhor No teu livro da vida, por teu grande amor A minha alma deseja, ó Senhor Sempre viver por fé, unida ao teu amor Com tua força vou caminhar Com tua força vou caminhar Por tua graça te vou louvar E sempre de te falar E sempre de te falar A minha alma, ó meu Redentor Quero estar unida ao teu grande amor A minha alma deseja, ó Senhor Ser consagrada a ti, amar-te com mais fervor A minha mente, ó Senhor A minha mente, ó vem abrir Almejo em mim tua voz sentir Desejo a ti servir A minha alma, ó meu Redentor Quero estar unida ao teu grande amor A minha alma, ó Senhor A minha alma jubila, ó Senhor Nas bênçãos divinais Do teu bom Consolador Tu és a minha real porção De ti espero consolação Na prova ou tribulação A minha alma, ó meu Redentor Quero estar unida ao teu grande amor A minha alma, ó meu Redentor Quero estar unida ao Teu grande amor O Teu grande amor